Esse cliente realizou o procedimento de micropigmentação capilar em 2015. Então toda essa área aqui já está pigmentada. Ela já sofreu um desgaste, que é um desgaste natural. Isso varia de cliente para cliente. Então tem alguns clientes que duram de um ano a seis anos. Isso varia muito da pele do cliente. Ele está com a linha frontal aqui muito reta, que antigamente a gente fazia isso. Hoje eu vou usar a técnica realista e vocês vão ver a diferença. Então, para você que fez o retoque, vem conhecer a técnica nova que muda mesmo, viu? Com a nova técnica, eu consigo hoje representar uma linha frontal mais natural, serrilhada, deixando um aspecto totalmente realista. E com o retoque, a gente consegue revigorar o pigmento, deixando ele mais nítido. Pode ver que com o passar dos anos, como o cliente fez em 2015, o pigmento não some. Mas ele sofre um desgaste natural, por quê? Essa técnica é superficial, é uma dermopigmentação. Então com o desgaste do couro cabeludo, vai clareando o pigmento. Então não é um procedimento totalmente definitivo, ele requer uma manutenção com o passar dos anos. Isso varia muito de pele para pele, cliente para cliente. Então cada cliente é um caso. Olha a diferença da técnica realista, que foi feita aqui, já com o desgaste da micropigmentação. Então é muito importante o cliente fazer a manutenção. Porque a micropigmentação capilar, ela sofre um desgaste com o passar dos anos. Ela não fica para sempre. Como a gente vê aí em alguns vídeos. Já está toda pigmentada essa área. Olha como é importante o retoque, tá? Com a nova técnica realista. Olha como revigorou o pigmento. Como deu a impressão de cabelo. Então você que já fez o retoque já há muito tempo, vem conhecer a técnica nova.